Música E o cajueiro não é curto, porque não dá limão Baqueiro sem cavalo não derruba, foi o chão Chá do chão e avaliou Avaliceu, avaliou E começou a vaquejar, e a galera não faz nada Eu aqui sem você, faz de madrugada e ainda não peguei nada Só pensando em que estiver, eu até já dei cantar e passo toda por de nada Procurei o amor, e na hora certa eu acho que levei o zero O amor do que é o amor Quem sabe em casa eu quero E sem você não dá Baqueiro sem cavalo não derruba, foi o chão Cajueiro não é curto, porque não dá limão Baqueiro sem cavalo não derruba, foi o chão Eu aqui sem você, faz de madrugada e ainda não peguei nada Só pensando em que estiver, eu até já dei cantar e passo toda por de nada Procurei o amor, e na hora certa eu acho que levei o zero Eu aqui sem você, faz de madrugada e ainda não peguei nada Eu aqui sem cavalo não derruba, foi o chão Quanto se tem quem far, vou Amém. 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 Minha vince, meu bebê, do profissão, profissional Sucesso, uma, não volta, é Biba Mais Aí Biba Mais, a gente vai gravar, menina Biba Mais, a gente vai gravar, menina Biba Mais Biba Mais, a gente vai gravar, menina Biba Mais, a gente vai gravar, menina Biba Mais, biba Mais Já gostei, minha resposta Ela nasceu o quê? Nunca pensei que já era uma salva-me aí Eu não quero marriar E dependendo de você, a vida é livremente Ela só quer Ela só quer Eu não quero marriar Ela não resistia, só me abrigo A alegria, mas eu me entrei Ela só quer um chão Perto de um beijo, mas eu não vou Ela não resistia, só me abrigo 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 Essa não é um chão Perto de um juiz Eu quero ouvir a música Da minha galera A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL